Salve pessoal, belezinha que tá acompanhando aí o Diário do Rewards, vamos lá fazer a missão aqui do Kill It With Fire Witch, sejam todos muito bem-vindos, tava alto pra caramba, bora lá, se você tá seguindo esse guia aí, obrigado de coração, tamo junto, espero ajudar vocês, fizemos até o momento duas missões, duas conquistas, né, a primeira de tocar o piano e a segunda de queimar o dinheiro dentro do cofre, completamos aqui de forma completa a primeira fase e a segunda também, lembrando que tem que coletar todas as melhorias, todos os sabores, todos os equipamentos, etc, vamos lá, afazeres domésticos agora, enfim, bora jogar lá, e aqui eu vou comentar duas coisas com vocês, nessa fase aqui nós vamos ter duas conquistas que dá pra fazer nessa fase, então, fiquem espertos, beleza, primeira, mate aranhas saltadoras, então uma conquista está relacionada a essas aranhas saltadoras, ok, você não precisa fazer exatamente nessa fase aqui, você pode fazer nessa ou na próxima fase, enfim, avançando no jogo, mas eu recomendo que vocês tentem fazer já nessa fase aqui, uma conquista é essa e a outra conquista é de quebrar os pratos, tem que quebrar todos os pratos, então a gente vai deixar essa conquista do prato, é, você vai decidir se você vai fazer a da aranha primeiro ou a do prato, beleza, se durante a fase você conseguir fazer a da aranha, você vai deixar um prato pra quebrar no final, e aí, no outro dia, a gente pega a conquista do prato, beleza, bora lá, explorar aqui, pizza, ó, essa aranha era a aranha saltadora, viu, ela pulou em cima da gente, tem que matar ela no ar, ok, fica esperto aí pra matar a aranha saltadora no ar, ok, vamos recolhendo as pilhas gavetas opa, opa, munição de pilha munição de foguinho pra nós sopa pra nós fechou acho que não precisa quebrar esse vidro aqui não estão ouvindo o barulho de pega jogou a pilha longe então pegamos uma pilha na cadeira pegamos uma pilha na gaveta pegamos uma pilha no armário aqui tem uma pilha dentro do micro-ondas beleza o que eu falo dos pratos é isso aqui, ó os pratos tem que ser quebrados, ok a conquista fala de pratos não fala de outros objetos mas na dúvida, se você quiser quebrar tudo que é feito de louça, você pode quebrar aqui tem um caderninho de missão olha lá, destrua quatro pratos e limpe a geladeira, beleza missão de limpar a geladeira aí vamos fazer um teste aqui, ó ali tá destrua pratos mas se você pegar uma caneca e quebrar vai contar então vamos quebrar aqui tem mais aqui, bora bugou ali enroscou beleza quebramos todos daqui de dentro aqui dentro tem mais pratos tirar aqui quebrar faltam quatro pratos pra quebrar pra completar pra completar a missão ô caramba beleza tá pega eu puxei os pratos vieram lá de cima mano caíram lá de cima e quebraram será? pra servir o voo e não quebraram ó lavando a luz não tem nada dentro do lixo vai voa prato pra tudo por lado mano esse aqui eu não sei se quebra pelo jeito não eu acho eu acho que a gente quebrou toda a luz vamos verificar se não tem tá pega olha lá aranha lá saltador ó então fica esperto aí pega a escopeta fica esperto será que vai outa porra vai ter que ser muito rápido mano pra pegar ela ô merda bugou se ferrou eu vou mular de arma aqui senão eu vou ficar sem limpa a geladeira tira todos da geladeira tá vamos fazer essa parte de tirar todos da geladeira outra ressaltadora lá o que é isso mano vamos acompanhar ver se ela vai morrer com fogo algumas aranhas são mais resistentes né ela morre com fogo então beleza vamos continuar quebrando aqui tem uma conquista de quebrar todos os pratos eita boa caneca mano e agora hein vou preparar essa caneca ó eu acho que esse vaso aí conta hein porque a missão é quebrar toda a missão fala a conquista né fala quebrar todos os pratos mas não são os pratos beleza a conquista está com a tradução errada é a louça oh caramba voou de novo tá pegando quebrou isso aí também ó já fica ligado hein por via das dúvidas você quebre mas o negócio que eu estou tirando aqui não quebrou ó aqui ó peraí beleza quebrando tudo cereal tem negócio de sabores nessa fase eu não sei exatamente onde estão esses sabores então a gente vai dar uma explorada né beleza vamos lá geladeira opa ó lá mais uma aranha ô miserável e você nem vou me preocupar porque ela morre com fogo então morreu lá faltam mais duas aranhas saltadeira vamos esvaziar a geladeira que é a missão de esvaziar a geladeira desbloqueado o forno desbloqueado a lavanderia a gente vai fazendo você não quis sair mano pega vamos agachar pra facilitar nossa vida os negócios caem dentro da geladeira pra ajudar pronto caiu na geladeira agora ó considerou que limpou mesmo tendo caído as coisas aqui dentro opa considerou que limpou beleza abriu o forno ver o que que tem dentro do forno deve ter aranha não frigideira novo equipamento lembrando que tem que pegar todos os equipamentos tá pra poder completar todas as conquistas vamos abriu a lavanderia cadê a lavanderia eu acho que na cozinha que zona hein eu acho que na cozinha a gente já pegou tudo que precisava vamos aqui ó tarainhas não vamos matar arainhas desnecessárias por conta ó ó tá aqui ó tá só mais uma vamos conferir beleza estando aqui a gente tem ó a máquina ali pra desbloquear uma pilha dentro do negócio beleza pegamos a pilha aqui ó esse prato aqui você vai deixar ele beleza você não vai pegar você não vai quebrá-lo com um tiro guarde um tiro para esse prato ok ó pilha porque tem uma conquista para pegar de quebre toda a louça uma missão aqui lanchinho tá pega ó uma salvadeira aí plantar umas aranhas aqui para poder liberar a próxima área né olha lá liberou aqui vamos pegar aqui uma nova melhoria beleza liberou já também a garagem para a gente acabou de liberar antes de pipocar que liberou antes de pipocar que liberou a secadora também eu já completei ele tá bom não tem problema estamos na garagem agora e aqui temos um objetivo na mesa e um objetivo no mural vamos conferir a nossa prexeta então ó dê salgadinhos para as aranhas vamos dar salgadinho para as aranhas um dois três salgadinhos para as aranhas enquanto a areia tá comendo ali vamos pegar aqui munição munição vai munição aí boa mais comidinhas beleza já completamos aí do salgadinho opa volta então cuide dos barris e devolva as ferramentas o que que é o cuide dos barris é explodir esses barris aqui só que a gente não vai explodir eles agora porque as ferramentas estão todas espalhadas então a gente vai eita ota ota fuck mano a gente vai cuidar primeiro de guardar as coisas primeiro oh que tem que colocar no lugar na hora que ficar azul beleza na hora que ele ficar azul ai carai não na hora que ele ficar azul aí você pode colocar que aí ele vai pro lugar certo senão ele sai voando ah cara que saco aí fica azul mano bora maranha na bola ó dai loucona o que é isso porrete vamos lá vamos lá vamos lá saindo bem martelo tem um martelo uma espátula aqui podia ter botão de correr como eu sinto falta de botão de correr nesse jogo mano mais um martelo aqui um alicate explodir sem querer mano tá não era pra ter acontecido isso tá bom e droga explodir o negócio sem querer não era realmente não era pra ter acontecido aí ó a aranha tá botando a aranha tá botando fogo tá ligado e aí ó essa ferramenta aqui não é de pôr ali essa ferramenta aqui também não é de pôr ali tá faltando duas chaves de fenda e a espátula a espátula explodiu né pega o fogo a espátula não tem problema essa ferramenta é pegar o fogo botando duas chaves de fenda vamos encontrá-las opa ah é a pá a pá aqui não tem nada a ver nossa a gente foi parar uma chave ó ela saiu voando né eu fui colocar ela saiu voando tem mais uma chavinha uma ó não pode esquecer aqui uma melhoria beleza pega a melhoria dentro do negócio que eu já tava esquecendo dela cara eu vou explodir esse negócio aqui completou aí no limpe a garagem né com certeza liberou aqui pra nós também a gente vai desbloquear esse armário que fique atento ao armário também porque aqui tem molotov que é a nova arma também beleza tem que pegar todas as armas do jogo cara cadê velho temos que encontrar temos que encontrar uma chavinha aqui você foi parar embaixo do carro velho sério mesmo sério que você foi parar embaixo do carro pronto completamos todos os objetivos agora a gente vai fazer a missão aqui aracnopla que é mate aranhas com fogo inserir desafio valendo mate 10 aranhas com fogo sai porta tem peso na porta sério mesmo velho isso aqui é comida novo sabor chocolate quase que eu fiz cagada cadê molotov botar fogo na casa botei fogo na casa inteira mano faltando duas aranhas morrerem pelo fogo quase que eu não consegui completar o desafio saca molotov em tudo aí bom pegamos tudo eu não tô me recordando agora do sabor que tá faltando pra pegar não me lembro de ter pegado o outro sabor foi só um era aquele chocolate lá não sei onde foi o outro sabor porque só de pegar é a gente já completa então ele tava meio que aqui o outro aqui pronto cebola invisível pegamos o sabor também com isso eu acho que com isso eu acho que já era completamos tudo vamos lá sair e conferir se a gente completou tudo não 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 bom aqui é o seguinte se você não pegou a missão se você não pegou a conquista da aranha saltadora você vai fazer isso na próxima fase ou mais pra frente aí você vai fazer as conquistas aqui de quebrar todos os pratos essas são as conquistas que eu já tenho liberada na minha conta ó uma timbre saltadora no meio do salto eu tinha feito antes né e cadê pai não quebramos tá faltando alguma coisa não quebramos todos os pratos esse era meu medo alguma coisa faltou sem quebrar porque saiu voando algumas coisas aqui vamos ver se tem alguma coisa na gaveta que quebre não acho que não tem nada essa porta aqui dentro aqui não tem nada sai mano opa munição tá ligado aquela aquela hora que eu tirei o prato e a coisa saiu voando o meu medo é porque tá muito bagunçado aqui eu não encontrar o objeto que tá faltando pra eu quebrar a lá a lá miserável eu acho que agora já era né isso um leite alguma coisa pra pegar aqui eu acho que não bom eu tenho uma suspeita eu tenho uma suspeita que esse jogo está bugado na minha conta aqui na minha casa vou te explicar pra vocês eu fiz essas três conquistas já tem um tempo tá é eu recebi o jogo antes será que é isso aqui quebrei eu vou torcer mano eu tentei fazer essas conquistas por exemplo de oh cara eu tentei fazer as conquistas em outros perfis aqui de casa e não pipoca nenhuma conquista beleza pode ser que tenha acontecido isso comigo bugou na minha conta também eu não vou conseguir fazer mais nenhuma conquista desse jogo pode ser que bugou na minha conta já tentei a questão de deletar o save aqui não quebra já tentei a questão de deletar o save pra tentar resolver não resolveu beleza eu acho que não tem mais nenhuma louça pra quebrar nessa casa eu já peguei tudo eu já quebrei tudo e a conquista não pipocou não tem problema faz aí no seu beleza vai ter problema só pra mim mas pegamos um uma munição de comida cara não tem mais nada pra quebrar realmente já quebrei tudo e a conquista não pipocou tem uma conquista aqui que é quebre todos os pratos todas que na verdade é a louça né beleza não pipocou não tem problema pode ser eu não me preocupei não sei se isso é uma acumulativa das outras fases ok se for pode ser isso que não me preocupei em quebrar essa louça das outras fases só nessa fase aqui já completamos tudo pegamos tudo vamos lá vamos bora vamos conferir se a gente pegou tudo tomara que tenha pegado tudo vamos lá toda a torcida aqui não fiz conta equipamento sabores objetivo pilha melhoria ufa pegamos tudo aracnopa completa também beleza então a questão é no primeiro contato e nos encontros pessoais é pode ter a conquista de quebrar a louça ok então eu vou dar esse feedback pra vocês a gente tava aqui nos afazeres domésticos eu quebrei tudo beleza vou até aplicar melhorias aqui tem melhoria no rastreador também é eu quebrei tudo mas pra mim não pipocou então são duas conquistas que dá pra fazer nessa fase que é de matar a aranha saltadora de repente você vai matar elas elas vão ficar fugindo de vocês ali na hora você bota fogo em tudo ela pulou morre no ar tem que ser no ar e aí com isso você desbloqueia a conquista beleza e de quebrar a louça fechando o que if aqui vamos para o unpacking bem bem tranquilinho né o unpacking é praticamente um dos jogos que eu vi que tem bastante conquistas bem fácil de fazer bora lá o que 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 o faz demora um pouquinho algumas conquistas vão vir empocando mais fácil a gente tava aqui bom lembrando que tem que passar de fase pra passar de fase tem que esvaziar tudo né de todas as caixas senão ele não vai passar de fase então vamos neste momento esvaziar uma caixa aqui só pra cumprir tabela digamos e a gente vai pra continuação do objetivo colher 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 e isso aqui temos tem ciro eita negócio de banheiro mano coraçãozinho uma torradeira uma estrelinha finalizando essa caixa tá dá descarga não esquece eu já dei eu vou dar descarga vamos lá esvaziar aqui tudinho tudinho uma caixa com bastante coisa vamos tirar da frente né pra gente não sorvente sabonete sabonete eu acho um pouco sei lá negocinho de fazer chapim ou uma lancheira o negócio de fazer lanche no coisa do banheiro tá bom kit primeiro socorros tal fechou beleza a conquista é aqui então vamos não vamos prolongar muito botão B no radinho tocou musiquinha tocou a conquistinha fechou e a gente se vê amanhã novamente aqui no canal obrigado aí todo mundo que tá seguindo acompanha essa série diária do reward espero estar ajudando vocês tamo junto ficando por aqui um abraço fui Tchau 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 O que é isso?